Salve, salve galera! JohnnyMZS na área mais uma vez e hoje pra falar sobre o plano 4K do Boosteroid que já chegou na Europa e tá chegando aos Estados Unidos. Consequentemente, os usuários do Brasil também em breve poderão assinar e jogar. Então vou explicar como que tá funcionando o servidor, quem que tá podendo jogar nesse momento e o que que vocês vão encontrar nos próximos meses, qual o prazo pra ser lançado esses servidores. Então se puder deixar o like, se inscrever no canal pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming e vamos lá! Bom, então se você mora na Europa, se tá assistindo esse vídeo aqui da Europa, de Portugal, de outro país da Europa que eu sei que pessoas de outros países assistem com legendas, então pra você já está disponível o plano 4K do Boosteroid você vai acessar aí o link na descrição dos comentários, vai clicar aqui em Subscribe and Play e aqui já vai ter o plano Ultra, que já estava aparecendo mas não estava disponível. No nosso caso aqui no Brasil, como eu estou no Brasil, não aparece a opção aqui se inscrever, né? Assinar o serviço, aparece só Coming Soon, né? Chegando em breve. Então pra nós aqui, né? Pra quem joga pelos servidores dos Estados Unidos não aparece ainda a opção assinar. Obviamente que porque se você for assinar, você não vai conseguir jogar, né? Porque os servidores 4K nesse momento estão na Europa. Por exemplo, se eles conseguissem liberar aqui pra você assinar, você iria jogar num servidor da Europa e ia ter uma experiência muito ruim pela distância do servidor. Então eles optaram por deixar inativa aqui a opção pra quem mora fora da Europa. Então se você tá vendo da Europa, já tá aparecendo essa opção, você já consegue vir aqui e assinar o serviço nesse momento. Foi um lançamento aí no dia 31 do 5 de 2024. Então o Blusteroid informa que durante esse mês de junho os Estados Unidos vai receber os servidores, né? Todos os servidores que estão lá nos Estados Unidos irão receber o suporte a 4K. E aí a partir desse momento, né? Quando estiver pronto, até antes de ser liberado para o público, talvez eu consiga fazer alguns testes aqui e mostrar pra vocês como que tá funcionando o plano 4K. Nesse momento, né? Enquanto ainda não é implantado, eu também não consigo acessar e fazer esses testes. E aí quando forem liberados aqui, né? Pra testes nos Estados Unidos, pode ser que ainda não seja liberado pra geral, né? Ainda no mês de junho, mas acredito que até julho deve ser liberado, né? Não tem nenhuma informação ainda oficial sobre isso, mas pelas conversas que eu tive com o pessoal do Blusteroid, aparentemente tá a caminho de ser liberado já pros Estados Unidos, até porque já foi liberado pra Europa, né? Então, seguindo aqui, plano Ultra 4K, ele mantém as máquinas virtuais, só que agora com mais potência pra chegar em 4K e até 120 FPS. Então ele pode chegar em até 120 FPS in-game, né? E eles colocam in-game porque se você não tiver um monitor ou uma TV 120 FPS, você não vai conseguir ter a mesma experiência que tá acontecendo lá no servidor. E aqui tem uma informação aqui, or more, né? Ou mais. Então dependendo do jogo, pode ser que possa pegar até mais que 120 FPS. E aí, up to 4K, então até a possibilidade de transmitir resolução de até 4K. O grande chamativo aqui, né? Desse plano é 120 FPS também, uma diferença bem grande, né? Pra jogos competitivos, por exemplo, como Fortnite. Fortnite é muito interessante ter, Fortnite, Warzone, né? Você poder jogar em 120 FPS faz uma diferença muito grande. E eu quero muito ver como que vai funcionar aqui pro Brasil, né? Sendo que os servidores estão longe, né? Não sei se a mesma latência, se vai exigir a mesma latência ou menos, né? Talvez você precisa ter uma latência muito menor pra conseguir ter uma boa experiência com o plano 4K. Já que ele precisa enviar mais dados, né? Pela internet, mais imagem e os comandos precisam ser em tempo real, né? Tem que acontecer conforme você manda. Então eu quero muito testar pra ver se pra nós aqui vai funcionar esse plano Ultra ou se não vai valer a pena nesse momento enquanto não tiver servidores aqui no Brasil. Mas enquanto não der pra testar, essas são as informações que nós temos. O pessoal da Europa já pode assinar. E aqui no Brasil, por enquanto, somente o plano Standard. O link do Boosteroid tá aí na descrição, nos comentários. Você pode assinar lá. Tem um comunicado oficial do Boosteroid, né? Sobre o assunto. Então eles publicaram essa imagem aqui. 4K Gaming with Boosteroid, né? Jogue em 4K com Boosteroid. As vantagens do plano que eu já falei, né? Hardware de primeira linha, 4K até 120 FPS. Ray Tracing e Frame Generation. E o meu inglês, né? Aquele fino. Em breve serão liberados os servidores americanos também com o plano Ultra. E como eu sempre mostro aqui, né? Já que estamos falando sobre servidores, né? A localização dos servidores. O nosso site cloudgamesbr.com tem a localização exata dos servidores. Não só do Boosteroid, como do GeForce Now, da Microsoft, do Xbox. E aí você pode conferir aonde estão, por onde você joga, né? Você vê que não tem servidores do Boosteroid na América Latina. O mais próximo fica aqui na Flórida, né? Miami. É Jacksonville, né? Próximo. Próximo de Jacksonville. Fica o servidor mais próximo do Boosteroid. Então o que nós temos a melhor conexão pra jogar. E aí todos esses servidores aqui, né? Onde tem o logo do Boosteroid. Serão atualizados com o plano, com a possibilidade, com a infraestrutura 4K. Eles vão atualizar o hardware pra você conseguir jogar em 4K. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta se você tem alguma dúvida sobre esse plano. Comenta se você tem interesse em jogar em 4K, em cloud game, né? Eu nunca testei o único atualmente que tem, né? O GeForce Now tem aquele plano 4K. Eu nunca cheguei a testar. Então eu tô bem ansioso realmente pra testar. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Valeu e até a próxima.